Algumas cidades têm um talento natural, de estar à frente do seu tempo. A Aparecida de Goiânia carrega em sua essência essa modernidade. Conectada ao novo e dedicada à qualidade de vida. Uma cidade que simboliza fé e família, mas também respira progresso. Onde o coração sertanejo também bate pela tecnologia, inovação e indústria. Uma comunidade que oferece sempre o melhor. Arte, cultura, lazer, felicidade. A casa de tantas tradições agora também é a casa de um novo empreendimento. Nascido da parceria entre Vega e RNI para dar um novo lar a grandes sonhos. Somando experiência e construindo possibilidades. Trazendo novas perspectivas para a trajetória tão rica de Aparecida. A Cidade de Goiânia carrega em sua essência. Novos capítulos, novos planos, novas histórias. Que começamos a escrever a partir de agora, junto com você. RNI Vega Jardim. Seus sonhos de casa nova. A Cidade de Goiânia carrega em sua essência.